Minha memória mais feliz, é golpe baixo isso gente, ter que selecionar uma, talvez seja injusto por ser recente, finalzinho de agosto, estava no final de um desses jejuns prolongados, Deus entrou no meu quarto, foi uma experiência singular, quando eu contei minha filha falou pai se ouviu ele, falei graças a Deus que não, não era um medo ruim mas era um temor, ela falou mas se eu senti ele do lado, ele estava em todo lado, estava para os lados, para cima, para baixo, foi uma experiência única que eu nunca tive, de uma sensação de intimidade, de sentir quase como que você está se tornando parte daquilo e nesse momento talvez de tudo aquilo que eu consigo lembrar é tão sublime que para mim supera o casamento, supera o nascimento dos filhos, supera a chegada dos netos, eu acho que é até injusto concorrer, porque são patamares, mas nesse momento eu colocaria essa em primeiro lugar. Maior milagre da minha vida, eu tenho dificuldade com definir o tamanho do milagre, uma vez quando trouxeram um paralítico para Jesus curar, ele perguntou o que é mais fácil, dizer perdoados são os teus pecados ou levanta e anda, então se tem grau de diferença para Deus é de facilidade, mas na nossa perspectiva humana que a gente fica tentando mensurar, eu acredito que isso aconteceu em 1993, estamos falando de pelo menos 30 anos, eu orei por uma mulher que ela não tinha o útero, ela tinha extraído o útero, houve uma complicação depois na cirurgia, esqueceram a tesoura dentro dela e quando descobriram o que aconteceu eu já havia comprometido e essa mulher estava num culto, numa reunião que eu estava ministrando e eu chamei à frente as pessoas tinham problema de útero para orar e ela foi à frente, mas ela chegou e ela ficava me chamando, eu preciso falar com o senhor e dizer espera um pouquinho, eu já vou orar, não, mas eu tenho que falar agora, eu disse espera só um pouquinho e eu tentando entender o que Deus fazia e ela insistia tanto que aquilo foi me irritando e me irritou de um jeito que a minha vontade era pegar ela pelo pescoço e gritar porque você não espera e eu simplesmente botei a mão na cabeça dela e falei receba o seu milagre em nome de Jesus, ela caiu debaixo do poder de Deus e ficou lá até o final da reunião, eu não vi ela levantar, eu fui um dos últimos a ir embora na época que tinha zelador na igreja que fechava a igreja e a mulher ainda estava lá no chão, depois eu fui saber o que aconteceu, fui saber a história e essa mulher escreveu e quando ela escreveu o testemunho, eu não acreditei na carta, eu precisei ligar para o pastor, Deus literalmente recriou um útero dentro dessa mulher e foi uma loucura, um fuzoeiro lá na cidade, isso foi uma das coisas até hoje que mais me impressionou por ter sido um milagre criativo, eu acho que esse assim é daqueles que eu gosto de vez em quando lembrar e dizer para Deus, não tem nada que o senhor não possa fazer. Também é uma concorrência difícil que tem várias, dá para escrever um livro de história engraçado, minha mulher às vezes está falando, tem que fazer isso, mas eu tive uma outra situação também, há uns 30 anos atrás, isso me marcou até porque foi no início do ministério, fui pregar numa igreja, uma igreja pequena estava começando, não devia ter mais do que 100, 150 pessoas, e no final do culto eu chamei à frente os que não eram batizados no Espírito Santo e falei, vou orar com todo mundo, e deve ter vindo uma meia dúzia para frente, se eu tiver errado oito, mas quando eu fui impondo as mãos, todo mundo foi cheio do Espírito Santo, falou em línguas, e o pastor ficou impressionado, enquanto na minha cabeça era só um pouquinho de gente, na cabeça dele era 100% de resultado, ele pensou, meu Deus, esse cara tem muito resultado nessa área. Aí o pastor me procura no final do culto e falou, tem um irmão da minha igreja que é um buscador crônico do batismo do Espírito Santo, falou, faz anos que esse cara busca e nunca chegou lá, você não ora com ele? Eu falei, cara, traz ele amanhã, ia ter reunião no dia seguinte, eu oro com ele, ele falou, não, ele está aí hoje. Eu falei, mas por que ele não veio para frente? Aí o pastor veio assim, pois é, aí ele começou, está lá no fundo, vestido assim, vai lá, fala que você sentiu de Deus, eu falei, eu não vou falar que eu senti de Deus, porque eu não senti, eu vou falar que você entregou ele. Ah, tá bom, desde que você ore com ele, aí fui até esse camarada, quando eu cheguei perto dele, ele já começou a rir, ele falou, pastor, me entregou, não foi? Eu falei, foi, disse que você é um buscador crônico do batismo do Espírito Santo, ele ficou impressionado que todo mundo ali que eu orei foi, ele quer que eu ore com você, posso orar? Ele, claro, só que o pastor tinha me dito, falou, cara, é difícil, eu achei até que foi muito fácil, eu falei, então vamos orar, ele falou, mas antes do senhor orar, deixa eu só fazer um comentário rápido, ele falou, quero que o senhor saiba que os melhores já oraram comigo e não aconteceu nada. Quando falou isso, eu novo no ministério, imaturo, já senti meio ofendido, eu falei, quem são os melhores? Tipo assim, com quem é que você está me comparando? Quando ele começou a falar o nome, não é que eram os melhores mesmo, do circuito nacional e internacional, toda aquela turma que eu admirava, o pastor dele era muito bem relacionado, eu falei, todo mundo já botou a mão na sua cabeça e falou, e não aconteceu nada, então fica à vontade. Com aquele baldo de água fria, eu falei, mas o senhor é teimoso, nós vamos orar. E eu orei e obviamente não aconteceu nada, mas eu voltava naquela igreja a cada dois, três meses, toda vez que eu voltava eu dizia, nós vamos continuar tentando. Eu não te largo até o dia que isso acontecer. E eu não sei quantas vezes eu já tinha orado com ele, eu apelidei ele do irmão cabo de vassoura, porque a gente orava, parecia tão duro quanto um cabo de vassoura, não tinha reação. E um dia eu estava ministrando lá, quando terminou o culto, começou a mover de Deus, as pessoas vieram à frente, a gente estendia a mão, caía assim de 20, 30, debaixo do poder de Deus. Teve uma hora que era tanta gente no chão, que o povo não conseguia mais chegar onde eu estava. Então, na época, a gente não tinha microfone sem fio. Eu falei, tem algum microfone de um fio grande aí? Ele falou, tem aquele, me deram um. Só que eu estava usando um sapato novo pela primeira vez, comprei numa promoção assim, sem provar, e eu descobri que estava apertado só na hora que eu estava pregando. E depois de uma hora e pouco de pé pregando, eu não aguentava mais aquilo. Eu falei, olha, as irmãs que estão de salto, quiser ficar à vontade, eu estou tirando meu sapato, eu fiquei de meia. O que eu não sabia é que o microfone estava sem fio terno, que aquilo dava choque de verdade. De vez em quando sentia um choquezinho na boca, mas a gente sempre isolado com o sapato. Só que quando eu tirei o sapato e eu estava de meia, eu estava no carpete. Então eu desci, fui puxando fio grande, passando por cima das pessoas e o carpete era só em volta do altar. Quando acabou o carpete, eu pisei no cimento com a meia. Eu tomei ele um choque, mas assim, de dar um tranco no braço, não foi um choque pequeno. Só que eu já estava indo com a mão para estender e tocar no primeiro. Quem? Que pela providência divina está parado na minha frente. O irmão cabo de vassoura. A hora que eu toquei na testa dele, o choque que eu tinha acabado de levar, eu toquei e fechou o curto nele. Mas deu um estalo. E a hora que deu aquilo, ele arregalou os olhos, desandou a falar em línguas. E eu ficava olhando para aquilo pensando, meu Deus, isso não está acontecendo. Mas o melhor foi depois. Antigamente, a igreja, a cultura mudou hoje. Antigamente, quando alguém era revelado, curado, batizado do Espírito Santo, a gente fazia uma fila no final para dar os parabéns. Eu nunca entendi porque a gente fazia isso. Mas a gente ia dar os parabéns. Pô, parabéns, né? Quase como se o cara é que fez alguma coisa. E estava aquela fila de gente. Pô, finalmente você chegou lá. Todo mundo parabenizando, se alegrando com ele. E eu entrei na fila. Eu era um dos últimos. Quando estavam uns dois ou três, eu já estava perto o suficiente para ouvir. Pô falou, cara, glória a Deus que você recebeu. Ele falou, pois é. O pastor falou que alguns de nós iam sentir como eletricidade. E eu tinha falado isso mesmo, mas muito mal no sentido figurado. Ele falou, olha, eu fui o único e não caiu. Mas eu senti a descarga de eletricidade. Quando ele falou isso, eu não aguentei. Eu comecei a rir. Eu saí da fila. E aí eu fui até o pastor. Nem deu os parabéns para ele. Eu falei, você ouviu aquele testemunho? Não, ele está dizendo que foi uma descarga. Eu falei, mas foi mesmo. Como assim? Eu falei, rapaz, que não foi nada espiritual. Foi um choque. Como um choque. Aí ele mesmo olhou para mim e falou, o microfone do fio grande. Eu falei, eu tirei o sapato, vocês não me avisaram nada. Eu falei, alguém tem que contar para ele, porque ele está achando que foi Deus. Aí o pastor olhou para mim e falou, e vai dizer que não foi? Eu falei, cara, foi um choque. Ele falou, Luciano, qual a probabilidade estatística de você, a única vez na vida que tirou o sapato na hora de ministrar, ser na nossa igreja, quando você pegou o microfone do fio grande, o cara ser aquele que estava na hora que terminou o caipé. E ele foi levando isso a um nível assim que eu pensava, em termos de probabilidade estatística é muito difícil. Ele falou, cara, se Deus não gerenciou isso, não sei o quê. Eu falei, mas alguém tem que contar. Ele falou, eu não tenho coragem. Eu falei, nem eu. Eu passei mais uns dois, três anos indo pregar na igreja. Toda vez que eu... Eu lembro de uma vez, ele do meu lado no louvor, eu sentava, eu ria. Eu ria, eu ria. E ele me olhava tipo assim, ah, Deus está abençoando, visitando. Ele não sabia que eu estava rindo, era da história. Aí eu brinco, nós desenvolvemos uma teoria com isso. Quando o carro não pega no motor de arranque que está com problema, vai no tranco. E a gente brinca e Deus deu um tranco nele. E para mim foi divertido. Porque assim, pensar que Deus que conhece nossas limitações e a dificuldade de corresponder com ele, pode achar as formas mais criativas para despertar alguma coisa e destravar a gente. E a experiência dele foi real, inquestionável. O choque foi natural, mas a experiência foi... E até hoje esse é um negócio assim que eu boto nas mais divertidas para mim. Muito bom! Bom, acredito que é mergulhar na palavra, buscando não só conhecimento, não só referência intelectual, mesmo que seja doutrinária, mas buscando crescer no conhecimento de Deus. Jesus diz, aminais as escrituras são elas que dão testemunho de mim. O melhor caminho para entender quem Deus é, é por meio da palavra. Obviamente, quanto mais a gente se rende à ação do Espírito Santo, ele vai trazer a revelação da palavra, que é aquele nível de conhecimento que não é meramente intelectual. Eu acho que na minha vida, talvez, as chaves que eu considero as mais importantes, todas elas estão relacionadas com a vida devocional. Tempo com Deus, oração, tempo a sós, jejum. Porque na verdade, não são as práticas em si, mas o que elas produzem em relação ao relacionamento. Então, de uma forma bem direta, eu colocaria isso. Mas, eu acho que tem muito desdobramento. Isso ocupou um lugar muito intenso na minha vida. O que eu entendi lá no início, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser mais importante. Então, eu digo que começar por aí. Mas, de uma forma geral, eu diria, quanto mais a gente se ajustar em relação a ser sensível à direção do Espírito Santo, vai mexer em todas as áreas da minha vida. Então, eu estou completando, em menos de um mês, 28 anos de casado. Tenho dois filhos criados, já casados. Já estou na fase de ser avô. E quase tudo que eu olho na minha vida, desde o ministério, família, tudo que deu muito certo. E a prima me pergunta, como vocês chegaram nesse lugar? Eu digo, seguindo o direcionamento do Espírito Santo. Então, eu tentaria resumir assim. Eu digo, seguindo.